Música Os sistemas de ensino, de certa maneira, eles também pegam essa lógica e eles começam a ser distribuídos, você pega em várias prefeituras, cidades você começa a bloquear conhecimentos, distribuir powerpoints motivacionais e que tem uma certa lógica de conhecimento fechado, completamente fechado não manipulável pelo próprio educador que vai utilizá-lo então é toda uma lógica, e quanto mais você tem possibilidade de customizar coisas adequadas às realidades, compartilhar, você tem um outro lado, que é um lado do uso bloqueador um lado do uso restritivo, o capitalismo informacional, portanto, ele é um capitalismo ele quer capitalizar, ele está focado no dinheiro, ele está focado em transformar tudo uma mercadoria, uma mercadoria, inclusive a cognição ele se realiza numa situação que nós chamamos de sociedade de controle não me interessa aqui fazer uma correlação de o que que nasceu antes do que se a sociedade de controle, obviamente, nasceu depois mas se a sociedade de controle só era possível no capitalismo ou não nós não temos condição de fazer afirmações de uma correlação assim mas o que que é uma sociedade de controle? é uma sociedade que usa tecnologias de controle tecnologias cibernéticas exemplo, a tecnologia elétrica, a eletricidade penetrou na nossa vida e não era uma tecnologia de controle a tecnologia, a energia elétrica ela foi fundamental para o mundo industrial nós a utilizamos e nem pensamos de onde ela veio por que que ela veio, nós nascemos no mundo com energia elétrica no caso das tecnologias de controle elas começam a avançar principalmente no pós-guerra são tecnologias cibernéticas cibernética é a ciência da comunicação e do controle onde o grande Norbert Wiener era um dos seus grandes pensadores ele tem um livro de 1944 que trabalha bem a comunicação e controle em máquinas e seres vivos ele não fazia nenhuma distinção se você for ler esse livro você vai ver que o grosso das tecnologias que a gente usa e as utopias que a gente crê está ali no coração daquele pensamento inclusive em Harvard a livre transferência da informação eu vou correr, eu já estou indo para o esquema aqui de finalizar a livre transferência de informações se dá sobre redes de controle isso para muitos de nós não é inteligível assim, inteligível é mas pode parecer uma contradição o maior exemplo da sociedade de controle e da comunicação controlada é a internet a internet é uma rede de controle técnico, sociotécnico exemplo você não consegue interagir na internet sem um protocolo de controle não consegue vou dar um exemplo para vocês trivial abra uma página na China ou na Turquia ou na Rússia que vocês nunca abriram vai acontecer o que? vai acontecer que você vai acessar essa página porque você tinha um endereço anotado você pôs no seu navegador vai acessar essa página e em quantos segundos vocês acham que essa página vai abrir no seu computador? talvez esse tempo esse tempo vai abrir abriu essa página abriu como que funcionou? atenção saiu um pedido da tua máquina que foi até o teu provedor de acesso ele entrou numa rede de alta velocidade conhecida como backbone como sinal luminoso dentro de uma fibra ótica foi até Fortaleza saiu pelo cabo submarino atravessou o Atlântico entrou na Europa foi para a Turquia ou para a Rússia sei lá pegou as informações digitais dessa página que você quer abrir fez o caminho de volta e abriu em alguns segundos na sua máquina não na máquina do seu vizinho não na máquina do seu amigo do lado entenda ele descobriu a sua máquina em bilhões de opções na rede por que? porque trata-se de uma tecnologia de controle posições inequívocas na rede protocolos que funcionam logo a liberdade de fluxo que a gente tem na rede ela se dá em cima de tecnologia de controle isso não é uma contradição o problema é quando você usa as tecnologias de controle para o controle político e cultural das pessoas que é o que nós temos numa situação portanto complicada porque essas tecnologias de controle eu não vi dois minutos elas não geram principalmente nos educadores temor como uma câmara que é uma tecnologia de vigilância a câmara apontada para mim eu falo pô tem alguém me olhando pode estar ligado pode não estar ligado certo? é um panótico é o Big Brother mas as tecnologias que usamos hoje Big Brother é uma é uma metáfora equivocada as tecnologias que usamos hoje são tecnologias muito mais que não nos metem medo elas nos acariciam elas nos transformam em pessoas que acham que elas são muito boas tanto é que nós entregamos todas as nossas informações para grandes corporações porque nós usamos cada vez mais tecnologias de controle celular computadores redes sociais sites e gmail google facebook etc por isso nos libertamos dos problemas corriqueiros entregando gentilmente nossos dados nossos comportamentos e boa parte dos registros das nossas vidas para essas grandes corporações por que a gente faz isso? porque na verdade essas corporações nos atendem muito bem só que veja tem uma troca aí essa troca não é neutra ela não é isenta então nós estamos vivendo uma sociedade cada vez mais onde as coisas importantes são intermediadas por códigos como diz o William Flusser um filósofo que morou no Brasil filósofo do design a propriedade vai se tornando menos importante que a programação daquilo que usamos ou seja o código fonte dos softwares é fundamental e as combinações genéticas são fundamentais o que tem a ver uma coisa com outra eu tenho pouco tempo aqui aliás meu tempo acabou o que tem a ver é como trabalhamos tecnologias de informação tudo nós agora tendemos transformar em códigos binários e nós tratamos de na verdade ter fontes do funcionamento de tudo seja de um software ou da máquina biológica que tem algo que nós cientistas chamamos lá atrás de código genético combinações genéticas descobertas genéticas estão sendo fechadas como o código fonte de um software da Microsoft que a gente acha que tudo bem ser fechado só que o código genético a gente já começa a ver que não se avança o pensamento sobre determinada cura do câncer porque tem um laboratório que controla determinada combinação genética que não nos permite avançar porque ninguém vai ninguém vai poder pesquisar aquilo se pesquisar vai ser por curiosidade se for dar consequência técnica aquilo você vai levar um processo então na verdade entenda bem nós aonde está a fronteira da ciência hoje na biotecnologia e na nanotecnologia tudo isso se chama código está na codificação então quando você usa uma tecnologia fechada você optou por uma tecnologia fechada porque tem o mundo das tecnologias abertas tem o mundo do genoma público eu preciso falar isso para terminar porque uma empresa codificava o código genético porque queria privatizá-lo olha que loucura e o genoma público fez uma rede para publicar na internet os códigos genéticos quando o genoma público ganhou dessa empresa ela devolveu os códigos que tinha privatizado para a humanidade entre aspas mas quase nós tivemos o código genético ou metade dele patenteado não sei se vocês fazem ideia do que é isso isso é um bloqueio ao uso isso não é porque não agora as pessoas não vão mais criar códigos genéticos código genético não se cria é uma forma de ler o que está nos organismos na verdade é patente de descoberta então isso é grave as tecnologias elas são grave e as tecnologias de controle elas não são só de código fonte das coisas o código no que as coisas estão escritos o software as combinações genéticas mas também do controle da memória qual é como se dá o controle da memória hoje vocês vão ver quem tem um gravadorzinho digital da velha geração e gravou uma entrevista e depois quer abrir agora ela está no formato XPTO que eu não sei nem qual é e aí eu tento abrir agora aquela empresa faliu o código era proprietário o formato o armazenamento daquela conversa tão importante para a gente está no no formato que ninguém tem acesso porque ele é fechado ou seja nós cada vez mais estamos guardando todo o nosso texto em formato digital o som em formato digital o vídeo em formato digital eu pergunto a vocês quem controla esse formato digital algumas empresas então o controle da memória está sendo privatizado por corporações há alternativas aos formatos proprietários sim então quando o educador fala não eu estou usando o que é melhor para mim não o que é melhor para você dentro do formato proprietário porque você tem uma opção de usar formatos abertos ou seja deixar a nossa memória disponível para que todos saibam qual é o código que ela foi guardada isso é uma opção tecnológica sim é uma opção mais do que tecnológica social ideológica programática sim é isso que eu venho falar não pense que as tecnologias de nuvem as tecnologias da internet das coisas as tecnologias que vão avançar cada vez mais porque a interconexão não vai parar ela vai avançar em breve nós estaremos usando um protocolo de IP na versão 6 e teremos à disposição de cada um de nós mais de 5 mil IPs e aí a nossa geladeira vai estar conectada na internet nós vamos acessar coisas de casa pelo celular tudo isso vai ser feito em tecnologias de controle proprietário ou tecnologias abertas ou seja onde o código fonte dela e os formatos em que elas são guardadas são disponíveis não para uma empresa mas para um conjunto da sociedade eu venho trazer essa reflexão para vocês eu exagerei aqui mas é é você vê não ia dar tempo obrigado 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 Obrigada. Obrigada.